O empate do Flamengo acontece já nos descontos do primeiro tempo. O Pedikovic cobra a falta e marca um belo gol. 1 a 1. Segundo tempo, o atireiro Reinaldo recebe dentro da área. Se livre do zagueiro para marcar um gol de craque. 2 a 1 Flamengo. Agora veja o que o goleiro Zete vai aprontar. Depois de defender bem o chute de Leandro Machado, ele se atrapalha todo. E joga a bola pra dentro do gol. O famoso Peru, hein?